Ae, vem se limpa essa milícia, porque a partir de agora, bate isso já todinha Só com o tambor de arequinha pra moça presente O ministério da saúde adverte, pode correr risco de engravidamento Puta que pariu Com base a do subindo, ela não tá nem ligando Com base a do subindo, ela não tá nem ligando Balão tá na mente, tá na fia, sentando E balão tá na mente, tá na fia, sentando Balão tá na mente, tá na fia, sentando Ela não tá nem ligando Vai senta, vai pole Vai que carrebole Senta em cima do peru Com novinho que te fode Vai senta, vai pole Vai que carrebole Senta em cima do peru O Eric que te fode Vai senta, vai pole, vai que carrebole Senta em cima do peru, do novinho que te fode DJ o Eric, manda pra ela, pô Com baseado subindo, ela não tá nem ligando Com baseado subindo, ela não tá nem ligando Balão tá na mente, ela fica acertando Ela não tá nem ligando Vai senta, vai pole, vai que carrebole Senta em cima do peru, do novinho que te fode Vai senta, vai pole, vai que carrebole Senta em cima do peru, o Eric que te fode Vai senta, vai pole, vai que carrebole Senta em cima do peru, do novinho que te fode DJ o Eric, manda pra ela, pô Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado